A cidade de Florianópolis que recebeu a quarta etapa do Mitsubishi Motorsports com muita chuva e frio na capital catarinense. A gente falou com o Alan, explica como é a planilha da categoria graduados nesta etapa em Florianópolis. Não pode perder o ponto de aferro, nós temos aqui, vou mostrar na planilha para você, alguns pontos que nós temos para a correção de odonto. Nessa exata medida aqui, aqui tem um porta-placa, aqui nesse momento o meu odômetro é certo, é 2,541, aqui quando eu passo aqui eu tenho que acertar ele. Nesse momento eu não posso acertar nem nesse, porque aqui não é uma medida exata, é apenas nesse ponto onde tem a aferro, então de maneira alguma eu posso perder essa aferro durante a prova. Passo pela aferro, eu bato uma tétala no equipamento que eu tenho, que chama lápis. Se eu chego aqui e está 2,540, eu tenho que colocar mais um metro, eu coloco mais um metro. Tem que ter cuidado exatamente aonde você acelera, né? Você está vendo que o barro está intenso, você não pode chegar e dar potência, falar assim, puxa, estou atrasado 2 décimos, vou puxar aqui. Você vai, tem que passar aqueles 2 décimos, aquele 3 de maior lama, passou ele, aí você dá potência. Porque se você chegar e tentar buscar zerar ali, com certeza você vai perder metro, aí aquele zero seu não vai ser fictício, não vai ser verdadeiro, vai ser fictício. Então, como acelerar hoje na lama é importante. A quarta etapa do Mitsubishi Motorsports em Florianópolis reuniu amigos, familiares que percorreram as trilhas na região de São Pedro, o Alcântara, Santamaro da Imperatriz e Águas Mornas, passando por trechos sinuosos, subidas, descidas e estradinhas de fazendas em região serrana. Foi a segunda vez que a prova foi realizada em Florianópolis. A briga pelo título esquentou na categoria graduados. A dupla pai e filho Luiz Roberto Eichel e Luiz Felipe Eichel venceram pela segunda vez seguida e acirrou a disputa do Mitsubishi Motorsports. Na segunda colocação chegou Alexandre Floriani e Christian Miller. Aí a festa do pódio, vamos ouvir então os vencedores. Não, é ótimo, do lado do filho é a melhor coisa que tem, né, que a gente tá em família e tal e é muito legal. E acabou a gente estando 11 anos juntos aí, fazendo aí, e sabe, dá umas brigas no meio, mas é normal. Largou em primeira, achou que ia ser ruim largar em primeira, acabou conseguindo, não pegamos nada de trânsito, a gente conseguiu passar tudo bem e deu pra ganhar de novo, não imaginava ganhar duas seguidas. Agora a categoria turismo, Felipe fala sobre a expectativa da prova. A expectativa é boa, apesar do tempo tá chovendo, o piso tá bem molhado e tudo, vai dar um pouquinho de erro nas medidas, mas estamos com uma boa expectativa aí de chegar bem na etapa. A temporada do Mitsubishi Motorsports Nordeste começou em Ribeirão Preto, São Paulo, depois passou em Curitiba. Brasília foi a terceira etapa e agora a quarta etapa em Florianópolis. Próxima etapa acontece em Sete Dagoas, no final de julho, depois teremos Penedo, Rio de Janeiro, finalizando em São José dos Campos, São Paulo, em novembro. O Mitsubishi Motorsports também faz a parte social. Foram arrecadadas, entre os participantes, seis toneladas de alimentos que serão distribuídas ao Lar Recanto do Caminho, em Florianópolis. Tem no final da competição na categoria Turismo, a dupla Norival Nogueira e Marcelo Boscoli de São Paulo acabaram vencendo e Sidney, Hanke e Leandro Machado e São Bento do Sul ficarem na segunda colocação. Aí está a festa do pódio, vamos ouvir então os vencedores dessa etapa. Foi relativamente tranquila, viramos bastante, escorregamos bastante, mas no final a gente conseguiu aí um resultado bom. O resultado hoje foi muito apertado, o pódio todo ali estava com 10 segundos de diferença do primeiro para o quinto, então o tempo todo, qualquer deslize, qualquer erro, você cai lá para baixo na colocação. Aí está a festa também da dupla feminina. Foi uma prova cansativa, porque a gente tinha que manter a velocidade o tempo todo, não podíamos desviar. E tinha os terrenos, os terrenos, o piso estava muito escorregadio, então tinha que manter bastante atenção. A navegação estava um pouco mais light, mas assim, era de precisão, você tinha que ser perfeccionista, atenção o tempo inteiro. Agora a categoria turismo light para participantes que não tem experiência alguma em rali. E a família toda participou, hein? Mãe, filha e genro. Realizando um sonho de adolescência. E graças a minha filha, mãe, vamos, vamos, e estamos aqui realizando um grande sonho, assim. Foi sempre uma coisa que desde criança, sempre adorei carro, adorei rali, sempre foi uma paixão. E minha filha conseguindo, minha filha e meu genro, né? Proporcionando esse sonho para ser realidade. A Ben está indo super bem, né? Ela tinha esse sonho de fazer rali, aí eu vi a possibilidade desse rali em Florianópolis, conversei com o marido, pedi o carro emprestado. O carro é dele! O carro é nosso, né? Na verdade, o carro é nosso, mas, assim, depois que ela decidiu vir, eu até fiquei na incógnita. Vou ou não vou? Devo ir ou não devo ir? Porque eu queria deixar elas se divertirem. E fiquei com medo de eu ficar palpitando e, ah, enchendo o saco e talvez ser um pouco desagradável e bloquear um pouco. Mas, no fim, a gente falou, não, vamos todos com o espírito de se divertir. É a primeira vez que a gente veio e aí deixei ela dirigir e fiquei... Quando a gente se perdeu, eu tentei ajudar um pouco, mas está bem gostoso. É uma diversão bem legal. A gente, quando comprou o carro, não tinha nem o propósito de fazer o rali, mas agora acho que vai ser algo que a gente vai gostar e vai ser interessante. A gente, quando a gente se perdeu, não tinha nem o propósito de fazer o carro, não tinha nem o propósito de fazer o carro, não tinha nem o propósito de fazer o carro. Bem, no final da categoria Turismo Light, a dupla Patrick Adriano e Felipe Pachemvski e São Bento do Sul acabaram vencendo. Na segunda colocação, Thalita Miller e Bruno Eduardo de Balneário Camboriú ficaram na segunda colocação. Aí está a festa, você não pode, vamos ouvir, então, vencedor. Toda prova tem as suas pegadinhas, mas aqui estava bastante, até pelo tempo, nós estamos desde uma semana toda chovendo aqui na nossa região, então uma prova bastante lisa, barro, algumas pirambeiras ali que andavam para descuidar, mas o navegador também avisava, cuidado, aqui tem um buracão, conseguiu contornar as situações. Tchau, tchau.